Bom dia, crianças lindas! E hoje já é quinta-feira. Olha o que nós vamos fazer hoje. Vamos montar uma palavra. Vamos montar o nome do nosso país, que se chama Brasil. Olha só quantas letras lindas nós temos nessa palavra. Prestem bastante atenção no som das letrinhas. Brasil. Começa com a letra B. B de bola. Olha só, essa é a primeira letra da palavra. Brasil. E depois da letra B, o que será que vem? Olha, sai o som da letra... quem lembra? Letra R. R de rato. E depois do R, o que vem? Brá. Ah, essa é fácil. Essa letra todo mundo já conhece. E é a letra A. A de avião. Brá. Saiu o som da letra Z. Mas, nessa palavrinha, nós vamos usar a letra S. Vocês sabiam que, de vez em quando, a letrinha S pode aparecer em algumas palavras com o som da letra Z. Então, vamos colocar o S aqui, de sapo. Brasil. Que letra é essa? É a letra I, de igreja. E a última letra, qual será? Qual será? Brasil. Brasil. É a letra da proluana. Letra L. L de luana. L de leão. E quantas letras nós temos aqui, na palavrinha Brasil? Quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos a sequência dos números do 0 até o número 10. Vamos ver onde está o número 6, que representa essa quantidade? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achamos o número 6. Olha aqui. Esse número representa essa quantidade de letras que formou a palavrinha Brasil. Vamos fazer o traçado do número 6? Começa em cima. Presta atenção. Desce e depois faz uma voltinha para formar o número 6. A professora vai fazer aqui, tá? Acompanhe. Faz um tracinho para baixo e faz uma voltinha. Esse é o número 6. Gostaram da atividade de hoje? Beijinhos. Tchau, tchau.